Como lembrou o Leandro aqui na sexta-feira, na última sexta-feira, já são aí algumas quase centenas de comentários aqui na TV Bom Dia, da qual participo desde o comecinho e enfim, um trabalho diferente, desafiador desde o começo, que a gente sempre está aprendendo nunca sabe o suficiente, falar por uma câmera é um desafio muito grande conseguir comunicar, levar a informação, olhando para esse aparelho que está aqui na minha frente não é uma coisa fácil, e enfim, foi um projeto muito diferente de tudo que eu vinha fazendo como jornalista, tive muitas dificuldades desde o começo, aos poucos tu vai aprendendo e pegando o jeito de fazer isso e trazer as informações que se leva para o jornal e conseguir colocá-las num formato falado, diferente daquilo que está lá, mas que ao mesmo tempo também tenha a sua mensagem e repercussão, enfim, que ela sensibilize o ouvinte mas é um projeto bem atrativo e cada vez mais que a gente faz e entra nesse processo fica mais interessante, mais desafiador e ao mesmo tempo mais apaixonante até eu diria então, hoje a TV Bom Dia era um projeto, hoje já está consolidada fazendo inúmeros trabalhos em toda a região, um grupo enxuto, mas muito produtivo da qual faço parte e levando informação para todo o Alto Uruguai então, sem dúvida, está sendo muito bom isso e a ideia é de se continuar, que a gente possa trazer sempre novas informações enfim, possa comunicar e levar para o nosso ouvinte o que tem de melhor, mais atualizado e também identificado com a comunidade eu acho que esse é o ponto central da mídia e do jornal regional ele foge daquilo que é o Estado, mas o tempo puxa, faz relação com o Estado e União mas ele sempre contextualiza a informação em âmbito local humaniza a informação, eu diria a nossa informação é humanizada, porque ela está próxima das pessoas ela busca o significado com quem está mais próximo da gente e dá um significado diferente para a realidade então, acho que é fundamental a mídia regional, local, ela é extremamente importante porque os grandes veículos não fazem isso a não ser com pequenas pinceladas como para definir a sua problemática específica de um determinado conteúdo a mídia local, o jornal local é completamente, ele é o inverso ele tem por base a informação a informação do contexto do município, da região e essa é a informação que vai ser a estrutura da comunicação que vai ser feita então que mais algum mais alguns centenas de algumas centenas de comentários venham pela frente aí e que a gente possa colaborar também com esse continuar colaborando com esse projeto é isso aí e aí e aí